Mas, gente, é o Marco aqui de novo. Ué, como eu sim, eu só te encontro na rua agora. Ué, pois é, cara. O que você tá fazendo por aqui? Ah, eu tava ali no cartório, tava resolvendo a questão do inventário do meu avô. Nossa, mas muito papelado. Olha aqui, muita democracia. Ué, ainda bem que a gente vive uma democracia, né, Marco? Eu detesto. Detesto. Você gosta, né? Você é todo metódico aí. Que isso, tô fora de democracia. Mas o que que tá pegando? Tá travando alguma coisa? Pra começar que até hoje não saiu o resultado do laudo da biópsia dele, sabe? Ué, uma biópsia? É, a biópsia do resultado da causa. Entende? E aí, tadinho, ele não tinha nada pra dividir, não. Só tinha uma casinha. Pra dividir com 12 filhos. O valor nem era assim tão exuberante, sabe? Exorbitante, você quer dizer? É, exuberante. Ah, tá.